Onda diferente invadindo o verão, é o funk carioca junto com o reggaeton É mistura carioca com o som de Porto Rico, ensina como se move Dalimami com estilo É mistura carioca com o som de Porto Rico, ensina como se move Dalimami com estilo Dali, 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 Dali Dali que Dali, Dali, Dali Pra mim foi diferente Ela mexeu comigo E disse, Dali papi, chegaste a Porto Rico Mas eu sou carioca, o clima é diferente Te ensino eu chuchuchá Tu baila com mi gente Tu baila com mi gente Tu baila, tu baila Tu baila com mi gente Onda diferente invadindo o verão É o funk carioca junto com o reggaeton Onda diferente invadindo o verão É o funk carioca junto com o reggaeton É mistura carioca com o som de porto rico Ensina como se move Dalimami com estilo É mistura carioca com o som de porto rico Ensina como se move Dalimami com estilo Pra mim foi diferente, ela mexeu comigo E disse, dale papi, chegaste a Porto Rico Mas eu sou carioca, o clima é diferente Tem sino eu chuchucha, tu baila com mi gente Tu baila com mi gente Tu baila, tu baila Tu baila com mi gente